Dois amigos decidiram que estava na hora de estudar a melhor forma de criar sapatos sustentáveis com recursos naturais e diferenciadores. Juntos não só conseguiram como se destacam pela inovação e características únicas. Vernei Store é a marca de sapatos feita com pele de cato. Sim, cato, a planta que tem imensos espinhos. Foi precisamente numa feira internacional que conhecemos um formação mexicana, que nos deu a conhecer a pele de cato. Fizemos testes, a pele de cato resulta bastante bem nos sapatos e foi então que surgiu uma linha, nomeadamente de botas e também de sandálias, feitas através da pele de cato. Na Vernei Store todos os materiais utilizados são sustentáveis e totalmente vegan. A pele de cato diferencia-se de outros tipos de materiais, por ser primeiramente semelhante esteticamente ao couro. É um produto bastante semelhante. Em segundo plano, diferencia-se pelo facto de ter um acabamento mais limpo, mais clean e proporciona maior conforto no pé e a nível de toque é mais suave. Somos uma marca portuguesa, somos made in Portugal, produzimos aqui no norte, nomeadamente em fábricas de São João da Madeira e de Falgueiras. Somos uma marca portuguesa, somos made in Portugal.